Oi gente, é o áudio de hoje sobre aplicações. Uma aplicação é uma relação de E em F, tal que o seu domínio é o E inteiro, e para cada X no domínio existe um único Y em F, tal que X está relacionado com Y por F. Nesse caso, a gente usa a notação F, dois pontos, E, setinha F, que se lê F de E em F, e a gente escreve embaixo a regra, que leva X em F de X, e ao invés de usar a notação X, F, Y, para dizer que o X está relacionado com Y por F, a gente escreve Y igual a F de X. No caso em que os conjuntos E e F são conjuntos numéricos, ou seja, os complexos, reais, nacionais, etc., a gente chama aplicações de funções. Nesse curso e nessa aula especificamente, a gente vai tentar se restringir a essa distinção, chamar aplicações, isso que está definido aqui, e quando os conjuntos forem numéricos, a gente vai chamar de funções. Mas em geral, em matemática, todo mundo chama isso que está aqui de função. Vamos ver alguns exemplos agora. O primeiro exemplo é o que a gente já trabalhou na primeira aula. Eu tenho aqui quatro relações de R em R. A primeira é a relação dos pares XX em R2. A segunda é a dos pares XY com X diferente de Y. A terceira dos pares XY com X menor ou igual a Y. e a quarta dos pares X, 10 menos X. As relações R2 e R3 não são aplicações, então não são funções, porque para cada X existe mais do que um Y que está relacionado com esse mesmo X. Por exemplo, na R2, relacionado com o zero, está um, um, dois, menos um, raiz de três, etc. E na R3, relacionado com o zero, está um, dois, cinco, dez, etc. Então, para cada X tem mais do que um Y que está relacionado com esse X. Portanto, pela nossa definição, essa é a segunda parte, a R2 e a R3 não são aplicações. Por outro lado, a R1 e a R4 são. A R1 leva cada X nesse mesmo X. Então, para cada X está associado o único X. E também é verdade que o domínio da relação R1 é o E inteiro, porque cada X está aqui no domínio da R1. E a R1 é chamada função identidade. A R4 também é uma função, porque para cada X está associado um único Y. Esse Y é 10 menos X. Além disso, o domínio dessa relação é o R inteiro. Então, R1 e R4 são funções. Agora, mais alguns exemplos de aplicações e não aplicações. Considera a relação em Z, que é dada pelos pares menos dois Y e Y, que a gente já viu na aula 1 também. Essa aqui não é uma aplicação, porque o domínio dela não é E. Você pode ver que o 1 não está no domínio. Outro exemplo é a relação em Z4 dos pares Y² e Y. Essa relação tem quatro elementos. 0 barra, 0 barra, 1 barra, 1 barra, 0 barra, 2 barra e 1 barra, 3 barra. Ela não é uma aplicação, porque o domínio dela não é E. Pelo mesmo motivo, é de 5. Você pode ver que o 2 barra não está no domínio. Mais um exemplo que a gente já viu. Essa relação no conjunto ABC, com seis elementos. A, A, B, B, C, C, A, B, B, A e A, C. Eu fiz aqui o diagrama de flechas. Você pode ver que o A tem três imagens diferentes e o B tem duas imagens diferentes. Então, o domínio dela é o E inteiro, porque A, B e C estão no domínio, mas ela não é uma aplicação, porque o A não tem um único elemento Y, então que A está relacionado com Y. Na verdade, tem três. Por último, a relação do conjunto das matrizes quadradas N por N no conjunto dos números reais, dada pelos pares M determinante de M, onde M é uma matriz, é uma aplicação. Porque o domínio dessa relação é E, uma vez que você pode fazer o determinante de qualquer matriz quadrada, e cada matriz tem um único determinante. Então, de fato, é uma aplicação. Agora, a definição de imagem direta e inversa. Considere uma aplicação de E em F, e um subconjunto A de E, e um subconjunto B de F. A imagem direta de A por F, F de A, é definida como sendo o conjunto dos F de X, com X em A. Isso vai ser um subconjunto de F. E a imagem inversa de B por F, denotada F a menos 1 de B, é o conjunto dos X de E, tais que F de X está em B. Isso vai ser um subconjunto de E. Aqui está uma representação. Observe que isso não tem nenhuma relação, a princípio, com a relação inversa de F. Muito menos com a função inversa de F, que a gente nem viu ainda. Então, qualquer função, F e um conjunto A no domínio, ou um conjunto B no contradomínio, você consegue definir a imagem direta e inversa. Não precisa que a função seja invertida. Agora, um exemplo de imagem direta e inversa. Considere a função F do conjunto ABC no conjunto alfa, beta, gama, definida por esse diagrama de flechas. Então, a imagem direta do conjunto AB é o conjunto que só tem o alfa, porque a imagem do A é alfa e a imagem do B é alfa. Agora, a imagem do conjunto ABC é alfa, beta, porque a imagem do AB é alfa e a imagem do C é beta. Então, a imagem de ABC é alfa, beta. Agora, a imagem inversa, ou pré-imagem. A pré-imagem de alfa, pela definição, vão ser todos os X do domínio da função que vão em alfa. Aqui, dois elementos vão em alfa, o A e o B. Então, a pré-imagem de alfa é o conjunto com A e B. A pré-imagem de gama é o conjunto dos elementos que vão em gama, mas não tem nenhum que vá em gama. Portanto, a pré-imagem de gama é vazia. Por último, a pré-imagem de alfa, beta, gama é o conjunto dos elementos que vão em alfa, ou em beta, ou em gama. Mas todos os elementos vão em alfa, beta ou gama, porque isso é o contra-domínio da F. Então, a pré-imagem de alfa, beta, gama é ABC. Agora, mais um exemplo do cálculo de imagem direta inversa. Aqui temos uma função de R em R dada por duas rédeas. Ela é x ao quadrado quando x é menor ou igual a zero e raiz cúbica de x para x positivo. O gráfico dela é uma parábola seguido de uma raiz cúbica. Vamos calcular a imagem direta de menos 1, 8 do intervalo fechado pela F. Você pode fazer isso graficamente. Você tem que pegar o intervalo menos 1, 8 e ver quais são os valores possíveis lá da imagem dele. Eu separei dois trechos. O trecho do menos 1 até o zero é uma parábola. A imagem desse pedaço é esse arco azul de parábola. Os valores aqui vão de 0 a 1. O outro pedaço vai de 0 a 8 e vai dar esse arco vermelho aqui. Os valores da imagem aqui vão de 0 a 2. Então a imagem desse intervalo é a união dos dois intervalos. Desse intervalo dos valores azuis com o intervalo dos valores vermelhos. Então o intervalo de 0 a 1 união com o intervalo de 0 a 2. E vai dar o intervalo de 0 a 2. Para calcular a imagem de R menos por F você faz parecido. Olhe para o lado da origem para lá. Da origem para lá você tem a parábola que assume todos os valores positivos. Então a imagem é R+. E a imagem de R mais por F é o lado da direita do gráfico. Também tem todos os valores positivos como imagem. Então também é R+. Agora para imagens. Nesse mesmo exemplo. Primeiramente é para a imagem do intervalo fechado de 1 até 16. Para isso você tem que ver quais são os valores de X tais que F de X fica entre 1 e 16. Tem alguns valores aqui na esquerda que vão dar entre 1 e 16 e tem alguns valores aqui na direita que vão dar entre 1 e 16. Os valores da esquerda que vão dar entre 1 e 16 são os valores X negativos tais que X quadrado tem entre 1 e 16. Então isso dá o intervalo de menos 4 a menos 1. Os valores da direita vão ser os X maiores ou iguais a 0 tais que a raiz cúbica de X tem entre 1 e 16. Então vão dar os valores de 1 a 16 ao público. E isso dá uma união entre dois intervalos de juntos. Então, a pré-imagem do intervalo de 1 até 16 pela F é a união de dois intervalos. O intervalo de menos 4 a menos 1 e o intervalo de 1 até 16 ao público. Ambos fechados. Agora outra pré-imagem. A pré-imagem agora é do intervalo de menos 1 até 16. Então agora a gente tem que ver quais números X tem imagem por F de menos 1 até 16. Agora vai dar um intervalo completo. De menos 4 a 16 ao público. Você faz a análise como de cima mas como tem o zero aqui no conjunto que você está pegando a pré-imagem não vai ter essa diferença entre os valores da direita e da esquerda. A gente conclua que a pré-imagem do menos 1 até 16 pela F vai ser um intervalo de menos 4 a 16 ao público. Agora a definição de função injetora sobre injetora. Uma função F de E em F é injetora se F de X igual a F de Y implica X igual a Y. Ou visto de outra maneira X diferente de Y implica F de X diferente de F de Y. Isso quer dizer que elementos diferentes têm imagens diferentes. E ela é dita sobre injetora quando para cada elemento do contra-domínio existe um elemento do domínio que tem essa imagem. Ou seja, para cada Y em F existe um X em E tal que F de X é igual a Y. Isso significa que todo mundo do contra-domínio é atingido por algum elemento do domínio quando você usa F. Quando uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo você diz que ela é bijetora. Agora um exemplo de uma função que não é nem injetora nem sobrejetora. Considere novamente a função de ABC em alfa, beta, gama dada por esse diagrama de flechas. Ela não é injetora pois A e B têm a mesma imagem em alfa. E ela não é sobrejetora porque ninguém tem gama como imagem. Vamos ver agora quatro exemplos que mostram que injetividade e subjetividade são independentes. O primeiro exemplo é uma função do injetiva ou seja, subjetiva e injetiva. Ela é injetiva porque elementos diferentes têm imagens diferentes. E ela é sobrejetiva pois alfa e beta são imagens de alguém. No segundo exemplo a gente tem uma função que não é nem sobrejetiva nem injetiva. Ela não é injetiva pois tem dois elementos com a mesma imagem. E ela não é sobrejetiva pois beta não é imagem de ninguém. para montar um exemplo que seja sobrejetivo mas não injetivo e vice-versa você precisa de um número diferente de elementos no E e F. Por exemplo essa função que vai de A e B em alfa ela é sobrejetiva mas não é injetiva. O alfa é a imagem de alguém então ela é sobre e ela não é injetiva porque os dois têm a mesma imagem. E por último essa função de A em alfa e beta que leva A em alfa é injetiva porque não tem dois elementos com a mesma imagem e ela não é sobrejetiva porque o beta não é imagem de ninguém. Para finalizar mais alguns exemplos de injetividade e sobrejetividade. A função identidade de um conjunto E é aquela que leva a cada X nele mesmo e ela é sempre injetora porque X diferente de Y vai em X diferente de Y e cada X é a imagem de alguém dele mesmo. A função de R em R que leva a X em 10 menos X é injetora eu vou deixar como exercício para vocês verificarem. A função das matrizes R por M em R que leva a cada matriz no seu determinante ela é sobrejetora mas não é injetora. Ela é sobrejetora porque cada número real A é o determinante da matriz diagonal com elementos na diagonal A 1 e ela não é injetora pois por exemplo esse mesmo elemento A é embaixo de duas matrizes diferentes da que eu acabei de falar e da outra que você começa com 1 depois põe um A e depois completa de um novo 1. Quando uma função é definida em conjuntos numéricos para decidir se ela é injetora ou sobrejetora você pode usar o gráfico. Por exemplo a função 10 menos X ela é injetora porque cada reta horizontal corta o gráfico dela em um único ponto. Por outro lado essa função dada por duas regras que a gente já viu hoje não é injetora porque qualquer reta horizontal com altura positiva corta ela em mais do que um ponto e ela não é sobrejetora pois retas horizontais com altura negativa cortam ela em nenhum ponto. Com isso a gente acaba o vídeo de hoje e é isso pessoal. tchau! E aí e aí e aí e aí